Salmo 53 Com azedume dizem os soberbos, Deus já era. Suas palavras são gás venenoso que contamina o ar. Eles envenenam rios e céus. Espinhos é o que produzem para vender. Do céu o eterno põe a cabeça para fora e olha em redor. Procura alguém que não seja tolo, um único homem que deposite sua esperança em Deus. Uma única mulher disposta a seguir Deus. Mas ele volta de mãos vazias. Não encontrou ninguém. Desorientadas, sem ter quem as pastoreie, as ovelhas se revezam no papel de pastor. Noventa e nove delas seguem sua companheira. Será que esses impostores não sabem o que os aguarda? Será que não percebem que não poderão se safar sem castigo? Eles tratam o povo como uma refeição rápida. E os estressados não têm nem tempo de orar. A noite de pesadelo está vindo sobre eles. Um pesadelo do qual nunca acordarão. Deus não dará chance a esses usurpadores. Serão obrigados a fazer as malas e sumir. Existe alguém aqui que possa salvar Israel? Sim. Deus está aqui. O Eterno transforma a vida. Jacó restaurado pulará de alegria. Israel restaurado cantará e exultará. EME CO felizes ao Senhor. Amém. 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 Obrigado.